Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de decoração, né? Esse aqui é só da decoração do bolo, tá gente? Como vocês viram aí no início, gente, esse bolo ficou perfeito demais, muito chique. Começa já por essa cor, né? Esse verde seco, perfeito, muito chique. Amei esse bolo, gente. Faria sem dúvidas para mim. Vamos lá, esse bolo aí é um bolo de 2,5 kg, é um bolo de 20 cm, tá gente? 20 cm aqui para mim fica com 2,5 kg. Ele foi recheado com mousse de ninho, né? Só que aí eu fiz uma seta de contenção, né? Com ninho, com brigadeiro de ninho. E depois rechei com a mousse, né? Os moranguinhos em contato com a massa. Geralmente eu costumo rechear no mesmo dia, né? Quando é bolo com morango, mas esse passou no teste. Eu cortei o morango mais grandinho, sabe? Mais grossinho, menos parte, né? Deixei ele maiorzinho os tamanhos e recheei ele à noite. Eu acho que era umas 10 horas da noite. E aí ele foi consumido no outro dia, umas 7 horas, gente, da noite. Deu super certo. O morango ficou bom, né? Não estragou nem nada. O pouquinho de água que soltou foi para a massa, né? Porque eu tinha colocado o morango em contato com a massa. Então, isso já é um ponto, né? Ok. Tá, tudo certo, gente, até aí. E aí, né? Apliquei o meu chantininho, tingi ele com esse verde seco, da iceberg. Mas se você não achar esse corante pronto, você pode tingir de verde, verde normal, tá? E depois você vai colocando de gotinha em gotinha, de marrom, até você chegar aí num tom, né? Que você quer. O ruim de fazer a cor é que, assim, nunca vai sair o mesmo tom, né? E esse corante já pronto, você já consegue, tá? Mas, gente, é perfeito, muito chique essa cor. E a marca, né? Vocês viram, foi da iceberg. E aí, gente, deixei esse bolo lisinho. Então, aquele esquema, né? Alisar, alisar, tira excesso de cima, volta pra lateral. E aí, gente, não vai ficar totalmente dessa cor, né? Eu vou dar umas mescladas aí com o verde. Esse aí é o verde tradicional mesmo, tá? Verde folha. Eu peguei o restinho do chantininho que tinha, do verde, desse verde aí, e coloquei o verde de folha, né? E aí, já ficou esse tom diferente, bonito. E aí, ó, fui colocando uns pontinhos, né? Bem intercalado mesmo, só na lateral. E aí, eu começo a espatular novamente, tá? Esse bolo não tem textura, é um bolinho liso mesmo, ó. E eu venho espatulando, vou espatulando, né? Teve uma parte aí que danou se aparecer bolha. E olha o que eu fiz pré-camada, viu? Dessa vez. E mesmo assim, ó, começou a sair umas bolhas, eu também já fui lá e estourei, né? Nem pensei duas vezes. Nem pode pensar, gente. Se você ver que já tá querendo criar bolha, já estoura e preenche, ó. Já estoura, preenche. E aí, não tem problema. Como eu já queria um negócio meio que mesclado mesmo, né? E, ó, tome mais bolha. E o misericórdia. Tá vendo que não tem nada a ver esse negócio de tá fazendo pré-camada? Quando tem de fazer bolha, faz, gente. É triste. Mas não tem problema. O negócio é só você ver que ele tá querendo começar a querer criar bolha, já estoura logo. Estoura, preenche e volta a espatular, tá? Voltei a espatular, vi que tinha uns cantinhos ali que precisava de um pouco. Apliquei novamente. E o bom é que quanto mais eu espatulava, mais, né? Dava aquela mesclada. E aí, na parte de cima, tô fazendo uma espiral, né? Como sempre. Perfeito, maravilhoso. E ficou assim, gente. Aí, esse potinho é o potinho do caninho, né? Da bombinha, que eu já deixo... Como vem quatro potinhos desse, eu já deixo um pra cada cor, né? E aí, eu sempre tenho esse dourado aí. E não fiz nada demais, gente. Só respinguei. Vocês estão vendo os pontinhos de luz? É que eu já tinha passado lá aquela misturinha que eu sempre passo nos bolos. Do Panacá com o Glitter Pérola. E... Limpei a bandeja, sendo que eu ia ter que sujar de novo, por causa do respingo. E aí, fui respingando, gente, aleatoriamente, tá? Não tinha... Não tinha posição certa. Fui só respingando mesmo. Tentei não deixar aquele respingado grosso, né? E aí, ficou bem delicadinho, gente. Pra completar, ó... Essa... É vela? Não, não é vela. É um topinho, né? Esse topinho, gente... Espelhado, né? Mostra tudo. Aí, ó... O negócio que eu tô gravando. E aí, gente... Eu tenho esse negocinho que eu esqueci o nome. Mas é um trigo, né? Eu acho que é trigo. Vou colocar esse trigo ali do lado. Primeiro eu tava pensando, né? Se eu ia colocar ou não. Mas depois eu resolvi colocar. Ficou perfeito. E essas bolinhas douradas, gente... É chocopal, tá? Tem um chocopal que ele é bem mais grandinho. Esse aí não é aquele tamanho tradicional, não. Que a gente geralmente usa nos bolos, né? Ele é um bem maiorzinho mesmo. E aí, eu já tinha lá num potinho pintado, né? De dourado. E aí, eu coloquei aí no bolinho. Gente, ficou chique demais. E quando colocou a vela? Que acendeu a vela? Gente, esse happy birthday ficou lindo, sabe? Acendeu. Deu um contraste muito lindo, gente. E olha que lindeza. Vocês gostaram? Se vocês gostou, deixa aí nos comentários, tá? Ah, e a melhor parte. Olha ele por dentro, gente. Um beijo, viu? Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra ajudar aqui a amiga, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! E aí